Olá! Às vezes você instala um update no seu Windows, aí depois que você já fez o update, você fica olhando para ele assim e fala. Legal, mas o que é que chegou de novo nesse update? Exatamente por causa dessas coisas que eu faço esse tipo de vídeo aqui no canal. Para mostrar para vocês quais são as novidades, as correções de bugs e os bugs novos que chegaram com o último update do Windows. No vídeo de hoje, o último update que saiu agora no dia 25 de abril, para quem está usando a versão final do Windows 11, que é o KB501-2640E3. Então, não vai embora que eu já vou mostrar para vocês quais são as novidades dele, logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tech, dá uma chance aqui para o meu trabalho. Também se você puder, dá o like no vídeo, vai me ajudar enormemente. E se você já for um inscrito aqui do canal, se você quiser, você puder nos ajudar. Mas ainda, considere se tornar um membro aqui do canal aqui. Eu vou fazer questão de trocar o seu nome, mas só falta aqui na tela, vendo com esse monte de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês estão dando aqui para o meu trabalho. Beleza, galera? Gente, de surpresa agora, na segunda-feira, dia 25 de abril, a Microsoft lançou um update para a versão final do Windows 11, coisa que ela não costuma fazer. Geralmente ela lança updates no meio do mês, para quem está usando a versão final do Windows 11, quando é algum bug sério, alguma correção séria que eles precisaram fazer. Então, geralmente a gente não tem muitas novidades assim, porque ela botou meio aqui no esquema de atualizações dela, né? Para lançar um update mensal, para quem usa a versão final do Windows 11, e esse update sai sempre na segunda, terça-feira de cada mês. Então, nós já tivemos esse mês o update, né? Então, não era para ter chegado outro, então chegou mais um. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você quais são as novidades que chegaram nele. Eu estou aqui no próprio site da própria Microsoft, inclusive, deixa eu aumentar para vocês o texto aqui, né? Tu no site, deixa eu colocar mais um no meio da tela. É, assim. É, que é o próprio... Deixa eu arrancar aqui que eu coloquei comentário. É, que é a nova versão dela, né? Então, isso aqui é o próprio site da própria Microsoft, a build que chegou agora, para a gente que está usando a versão final do Windows 11. Vale ressaltar que esse update, ele não chega assim e só vai instalando. Ele nem avisa, tá? Esse update aqui, você precisa ir lá no seu Windows Update, mandar ele ver se tem algum update, aí ele mostra para você que teve um update ali. Aí você sim, tem a opção de você instalá-lo ou não. Esse aqui não é daquele update que ele baixa e instala sozinho, tá? Ele é meio que opcional para você instalar. O próximo que vai sair depois desse cara aqui, a gente já vai ter esse update aqui e mais um novo. Eles costumam ser cumulativos, né? Então, o que mudou nesse update aqui, para não tomar muito tempo de vocês? Eles colocam aqui quais são os destaques, né? Ele atualiza um problema que pode fazer com que as legendas de vídeo sejam parcialmente cortadas. Eu tive isso quando eu estava assistindo a uma série na Disney Plus, que ele usa o sistema de legenda do Windows. Então, às vezes, ele cortava metade da legenda. Isso eles corrigiram aqui. Que ele é mais ou menos relativo a isso também, né? Que ele deixa as legendas alinhadas também. Às vezes, as legendas de vídeo, principalmente da Disney Plus, que usa o sistema de legenda do próprio Windows, né? Ela ficava meio fora de alinhamento com a tela, com o vídeo, né? Exibe a temperatura sobre o ícone de clima na barra de tarefas. Isso aqui eu não tive esse banque. Eu já tenho isso aqui faz tempo. Inclusive, né? Esse ícone aqui eu já tinha. Então, eu não sei qual que é a novidade nisso daqui. Depois vocês falam para mim se no computador de vocês não mostrava a temperatura em cima aqui do clima. E atualiza um problema que impede que os botões minimizar, maximizar e fechar em uma janela de aplicativo maximizado. Estava dando um bug que, dependendo do aplicativo que você estava usando, quando você estava com alguma coisa aberta, assim, deixa eu abrir o bloco de nota aqui, por exemplo, sei lá. Bloco de nota aqui. Quando ele estava maximizado, às vezes, esses botões não funcionavam. Eles estavam dando algum bug. Você não conseguia clicar neles. Aí você tinha que arrastar ele para baixo. Aí você conseguia clicar. Eu tive isso, se não me engano, foi com o jogo que eu estava jogando no modo janela. Até que ele não estava deixando fechar assim. Não era com todos os aplicativos, não. Mas eles, aparentemente, estavam cientes disso. E eles corrigiram, né? Eles colocaram aqui as melhorias que saíram. Dá para a gente ver que tem bastante coisa. Não vou ler tudo isso daqui, porque não é tanta coisa assim que muda a nossa vida, né? Mas, segundo eles, o novo que está aqui, que é o mais importante, é que ele adiciona melhorias para manutenção de componente de inicialização segura do Windows. Estava tendo alguns computadores, que é o que está escrito até aqui embaixo, que alguns computadores, especialmente os que estavam trabalhando com negócio lá de server, coisas assim, eles estavam demorando até 90 minutos para eles darem boot, sabe? Estava meio lento lá o computador, estava meio ruim. Esse cara aqui também, computadores, principalmente de servidor, que é o que costuma acontecer, ou de loja, tipo o supermercado, coisas que são 24 horas, que o computador nunca é desligado, depois que passa 24 horas que ele está sendo usado, ou quando ele é usado 24 horas durante uma semana, ele estava começando a ter vazamento de memória RAM, então começa a vazar memória RAM, o sistema operacional não consegue pegar de volta essa memória RAM para ele poder usar para outra coisa, e ele vai ficando sem memória. Chega uma hora que o sistema dá um crash de trava, porque ele ficou sem memória RAM. Então é mais uma coisa que eles conseguiram consertar nele, né? Consertaram também alguns problemas com o protocolo DHCP, né? Que estava impedindo que você fizesse as pesquisas de fluxo de sufixo DNS, específica de conexão. Eu não entendo bem o que é isso daqui, porque eu não entendo muito bem de rede, mas quem trabalha com rede provavelmente vai saber dizer exatamente o que é isso daqui, né? Então eles consertaram várias coisas, e tem várias e várias coisas que eles arrumaram para ir de novo, falando sobre as legendas. Eu estou tentando pegar aqui mais ou menos as coisas que a gente mais perceberia ali no computador, né? Porque senão não adianta eu ficar falando que ele estava consertando a falha de autenticação Kerberos de gente que nem usa isso daqui, no caso eu, que a gente nem vai saber o que é isso daqui, né? Mas eu vou deixar o link, como eu faço com todos os vídeos, né? O link desse site aqui na descrição do vídeo, para vocês olharem também com bastante atenção todos esses updates, para ver aquilo que é mais pertinente para o seu trabalho, né? Para o seu computador, né? Corrigiu também um pepino que estava dando com o BitLocker, às vezes você não conseguia fazer recuperação de sistema depois que o sistema era atualizado, e eles consertaram também um probleminha que estava dando com a chave TPM, alguns computadores que usam TPM, né? Dependendo do tipo de certificado que a pessoa usava, ele estava dando problema. Consertaram problemas também de rede, que isso daqui é quando você tem um computador ligado em rede, né? Estava dando alguns problemas para você copiar arquivos. Vamos ver que mais que tem aqui. Esse aqui eu já falei, né? Esse daqui, mas eu também já disse. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode usar bastante mesmo, que vai dar diferença. Soluciona um problema que afeta uma conexão SMB multicanal, que pode gerar um erro 3A ou C2. Provavelmente algumas pessoas podem ter tido esse tipo de pepino aqui para eles terem colocado em destaque aqui, se você for uma dessas pessoas. E se souber o que é um SMB multicanal, também escreva aqui nos comentários que eu gostaria de saber também. Um que não está listado nisso aqui, que também é sobre os updates, tá? No update que saiu logo agora na segunda quinzena de abril, que foi quando saiu o update mensal para o Windows 11 na versão final, muita gente não estava conseguindo fazer o update. Estava dando erro esse update. Eu até fiz um vídeo falando, eu acho que foi semana passada que saiu o vídeo, falando sobre as pessoas que estavam tendo esse erro, tá? Esse update que saiu hoje, que saiu agora no dia 25, é para ele corrigir esse erro. Então, se você fizer esse update, provavelmente você vai conseguir instalar aquele update que saiu há uns 10 dias, mais ou menos 10 dias, que é o update mensal do Windows 11. Então, faz o teste aí, instala esse update e depois tenta instalar novamente aquele que estava dando erro. É para ele funcionar agora, tá? Vamos ver se ele tem problemas aqui, ó. Esses são os mais importantes, que são os bugs que você pode dizer se você instalar essa versão aqui, ó. Esse bug que a gente está tendo nessa versão aqui, ele só se aplica a administradores de TI, ou seja, as pessoas que trabalham com rede, trabalham com essa parte de manutenção, né? Que é o seguinte, depois de instalar as atualizações do Windows lançadas no dia 11 de janeiro, que você já vem lá de trás, inclusive é o mesmo bug que estava dando também nas versões passadas também. Eles estão dando problema com a recuperação do sistema operacional se você estiver usando um CD ou um DVD, que foi criado com aplicativo de backup do Windows 7, tá? Então, se você usou o aplicativo de backup do Windows 7 para você fazer o backup, para você fazer o disco de recuperação, né, aqui do Windows, gravado em CD ou DVD, você pode ter algum problema com isso, tá? Mas é uma coisa que provavelmente só quem trabalha com TI que vai passar por isso. Você provavelmente não vai ter esse pepino aí, né? E aqui ele fala como que você pode pegar essas atualizações e que você pode baixar. Tanto no site lá da Microsoft que tem até aqui o link aqui, ó, que é o catálogo, né, de update que está aqui, ó. Eu vou deixar esse catálogo também para vocês baixarem se vocês quiserem. Quem usa processador que é o X64, né, que é o Intel e no caso a AMD, ó, é só você baixar esse update aqui, ó. Ele tem 263 MB. Se você usa um computador que usa o processador ARM, que são aqueles tablets, né, aí você baixa essa de cima aqui, ó, que ela é um pouquinho maior. Tem 334 MB para você baixar. Eu vou deixar o link tanto desse daqui quanto desse aqui para vocês olharem depois na descrição do vídeo, beleza, galera? Para vocês ficarem mais inteirados com esse update. Visualmente não teve novidade nenhuma. Ele continua o mesmo Windows, não mudou nada. Então é por causa disso que eu até fiz o vídeo para as pessoas que ficam meio confusas, e não sabem o que aconteceu. Praticamente ele é o mesmo sistema que você estava usando semana passada. Eles só colocaram coisas dentro de segurança, deram algumas coisas mais debaixo do capô ali do Windows, né, porque o próprio... Porque visualmente não teve novidade nenhuma por enquanto. Beleza, galera? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveita, se inscreva aqui no Sérgio Tech, dá essa força aqui para o meu trabalho. Se você também puder dar um like no vídeo, vai me ajudar enormemente. E se você já for inscrito aqui no canal, se você quiser, se você puder nos ajudar mais ainda, considera se tornar um membro aqui do canal. Aqui eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês estão dando aqui para o meu trabalho. Beleza, galera? Eu posto um vídeo aqui no canal quase todos os dias, às 11 horas da manhã. Tem mais de 400 vídeos falando sobre o computador aqui no canal. E eu espero ver vocês aqui amanhã no próximo vídeo que eu vou postar aqui de manhã. Beleza, galera? Gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui amanhã. Beleza, galera? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau, tchau.